E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez, tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Adventure Pra quem não sabe, Minecraft Adventure é uma série de modpack que tá tendo aqui no canal com diversos youtubers Então, se você não conhece o canal da galera, vai lá aí na descrição, manda lá o canal de todo mundo que tá participando da série E galera, vamos deixando seu like aí, que é muito importante Quem deixou o like, comenta a hashtag like Quem quiser um salve, comenta a hashtag salve E se vocês curtem a série, comentem aí o que vocês querem que eu faça aqui na série Fechou, que é importante também E seguinte, galera, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal E ativarem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha tá saindo aqui E baixarem o aplicativo do canal aí pra Android, fechou? Porque nele vocês vão receber notificação de vídeo, de live Lá tem muita novidade, então baixa aí o aplicativo, tá o link na descrição lá na Play Store, fechou? E caso você não quiser abrir o link, é só pra vocês pesquisarem na sua Play Store JNCJ Vocês vão encontrar o aplicativo, baixa lá É pequeno, é rápido e ainda o melhor de tudo, mano, é grátis, fechou? Bom, gente, no último episódio a gente foi até a nossa crush A gente pegou aí a nossa crush Que ela sumiu, gente, no caso, né? Tipo assim, eu morri e ela sumiu Tipo, ela tá por aí, tá ligado? Né? Tipo, a gente vai atrás dela Tá, deixa eu empatar aqui esses porcos Que eu preciso de comida, né, gente? Ah, e outra coisa que isso aqui, isso aqui foi Eu matei um mob E ele tinha um... Oxe, porque a comida não tá vindo pra mim Ah, não peguei, né? Ah, e ele tinha um... Dropou uma bolsinha ali, aí Essa bolsinha vinha... 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 Vinha esses bagulhos Essa porção de visibilidade E essa barra de ouro, tá, gente? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio aqui? A gente vai ter que estar adiantado aqui na série, mano Porque eu vejo que tem um pessoal que tá, mano Muito... Muito já, mano Em episódio já longe, tá ligado? Tipo, muito avançado aqui na série E a gente não tá tão avançado Ah, mano Então, isso que... Mano Vai matar, vai matar Falei Falei que ele ia matar Mas beleza Ah, como eu falei, gente Tem uma pessoa que já tá muito longe aí na série Era pra ser essa no meu crush Não sei qual é Não sei, gente Deixa eu ver se dá pra... Não, não é ela, não Não é ela, não Não sei Só sei que ela tá por aí Já é pra ela tá, né Aí Ah, deixa eu ver Mano, tem muito report aqui Ah, de morte, mano Isso aí Remove 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 E galera Comentem aí com quem vocês querem que eu faça uma aliança, tá Ahn Tipo assim, vai pra ver Eu, talvez eu vou tá indo pra vida fazendo uma vida com o Kibox Com o Mão Com o Mafio Que também tava na série Que vão começar a gravar aí a série O Kibox já tá gravando Mas o Mão E o Mafio também vão começar a gravar Pra quem não sabe É o Mão O Mafio lá E o Mão da Clash Studios, tá Ahn Eles vão também começar a gravar a série Mas E a gente tá vendo Que talvez a gente vai fazer uma vida juntos, tá Então, mano Vamos ver aí o que vai rolar Ou talvez a gente pegue E faça a nossa vida junto com outros youtubers da série Vai uma dúvida aí também Que a gente pode ver futuramente, fechou? O que é que eu vou fazer nesse episódio? Esse episódio eu vou dar uma minerada, gente Eu vou em busca de redstone Porque eu quero fazer essa Mind Dreams, tá Essa Mind Dreams, mano Se você colocar numa área, velho Ela começa a minerar, tipo, muito rápido Tipo, ela pega muito minério E, mano, é muito boa, tá, gente? Então, a gente precisa de muita redstone De iron também A gente precisa Pra gente usar aqui também, né, gente? Porque, mano, a gente precisa de muito iron E, gente, vocês querem uma live de Minecraft Adventure? Eu posso fazer uma live aí de Minecraft Adventure Pra vocês, fechou? Porque aí é, mano Pra gente dar uma avançada mais na série, tá? Então Comentem aí se vocês querem essa live Que é nóis, fechou? Mano, e tem que ter muito like Vamos deixando seu likezão aí Mandando pra todos os seus amigos Quem não vê o episódio anterior da série Vê lá Que é nóis, tá, gente? Vou Eu vou fazer aquela Simplesmente aquela Minerada, tipo assim Desce tudo, tá ligado? O que a gente encontra lá embaixo É nosso E se embora, tá ligado? Aquela minerada Que, tipo assim, tiver lava Que já morri Simplesmente isso Mas A gente vai, né? Aqui, ó Tem Cooper Já encontrou Eu só quero iron, mano Eu juro Só queria iron e redstone Já pra gente já fazer Talvez essa Mind Dream Nesse episódio Mas a gente tem minérios infinitos aí, mano Porque aquela Mind Dream Dá pra minerar muito, gente Sério Ela abre uma área gigante Que é pra gente pegar muito minério E daí a gente vai ficar muito rico Aqui na série E, pessoal Como eu falei Eu quero começar aí Na jornada dos heróis E tal Se fosse a armadura dos heróis De todo mundo aí Na série Não vou pegar esse Cooper, não Gente Então Comentem aí Qual vocês querem Que eu faça Qual o herói aí E tal Vou trocar isso aqui Espera Eu troco isso aqui também Qual o herói Que vocês querem Que eu faça a armadura Vão comentando aí, tá? Vou pegar esses minérios aqui No meu inventário sério Tem muito item no meu inventário Mano Vocês podem ver Que eu tô muito atrasado na série Que até os ativos, gente Tá ligado? Tá aparecendo agora Que eu tô fazendo esse bagulho Mais dano Tá, gente Vamos Aí, beleza Vamos Vamos manter aqui, ó Vamos cavando por aqui Tem mais team Só que tem de outro mod Tá? Vou tropeçando esse hito aqui E vamos pegar esses minérios tudo Mano Vamos ficar minério, mano Vamos ficar rico, tá ligado? De minério aqui Vocês não tão ligado, mano Vamos ostentar minério aqui nessa série Porque, mano, minério É o bagulho, tá ligado? Tipo assim Tem lead aqui Nossa, se é que não quebra Vai quebrar algum picante de iron Só Minério, mano É o bagulho que a gente mais necessita Nessa série Porque, mano É muito mole Ó, a gente contrai Esmeralda ori Hum Tô até com medo de quebrar isso aqui E ser trap Tá ligado? Quer ver ser trap? Não, não é trap Era realmente esmeralda, gente E eu preciso de... Ah, mano Dá pra gente fazer pior que Armadura de... De esmeralda Pera aí Vamos voltar aqui Vamos pegar Esses irons aqui Deixa eu dropar Pólvora Eu não vou dropar, não Ah, gente O doutor biscoito Biscoito aí A série Eu vou dropar esse cérebro aqui Pera, voltando Aí Ele me deu esse skate aqui Esse hoverboard Tá Ele acabou de entrar no server Dá pra gente voar pelo server e tal É muito da hora Valeu aí o doutor biscoito Galera Vamos lá no vídeo dele E agradece aí pelo hoverboard Mano Que ele deu pra gente E é nóis Show Tá, deixa eu fazer aqui Sticks Mano Sério Tem muito bagulho no meu inventário Depois eu vou fazer uma backpack Pra gente ficar de boa, né Gente Aqui E tal pazinho Talpei E vou dropar isso Eu vou dropar essa terra aqui também E pronto E vamos pegar essa esmeraldazinha aqui A gente acabou perdendo uma esmeralda Ai Eu pensava que era o troll Tá ligado Do nada Não dropa Mas beleza Dropou Vou dropar essa craft table aqui Mano Tem muito Tem muita coisa no meu inventário Sério Tá Vamos continuar descendo aqui Bem capaz de a gente poder achar Diamante aqui já Quem dera, mano A gente vai achar um diamante Sim Embora que diamante não vai ser Uma coisa tão boa assim Pra gente na série, né Porque tipo assim, mano Tem muita coisa melhor do que diamante Aqui Tem silicone, mano Silicone melhor pra botar nos pitam Tá ligado Tô zoando Ó Fala em diamante, mano O cara achou diamante, mano Porque tipo Nós é o que, mano Nós é o TNCJ, tá ligado Ó Aí Ó Louco Rapaz, já tá no chato Já tá no chato Mano Tô rico de minério Sério Na primeira vez que eu vou minerar Aqui a gente já encontrou muito minério Tá ligado GG, mano GG Vamos continuar aqui nossa minerar Ação Firme e forte Tá ligado E mano O que eu mais quero é redstone E tipo Redstone não apareceu ainda Vocês perceberam, né Tipo assim Redstone é o item O minério que eu quero E não aparece Quando você quer diamante Não aparece diamante Quando você quer Redstone não aparece Redstone Tipo assim Ninguém quer saber Redstone Tô um pouco lagado Gente Porque eu tô Toupando o vídeo, tá Aqui aparece o redstone Beleza Toupando o vídeo Aí fica um pouco lagadinho Mesmo, tá Mas nos próximos vídeos Não vai tá lagado Relaxem Respirei foda Não é nem o servidor Tá, gente É questão minha mesmo Porque eu tô Toupando o vídeo Pra vocês Ô louco Tá Vamos Dropar Esses bagulho de árvore Aqui Não Aqui, ó Vamos continuar Aqui Mais redstone Aqui E se pá, mano Até nesse episódio Já dá pra gente fazer Nessa mine drill Três pólvoras Cacto Peraí Eu acho que já dá Até pra gente fazer Dá pra fazer Um bloco Não, não dá pra fazer Um bloco de Redstone não Né, gente Mas tranquilo Vamos continuar pegando Aqui, ó Mais iron Ó louco Tem muito iron Aqui, gente Sério E eu preciso de mais Uma polva Só pra constar Né, assim Mas é fácil Tem muito zumbi Zumbi não Muito creeper Aí por cima Porque aqui O bagulho é hardcore Tá ligado Então tem muito creeper Que dá pra gente pegar Aí os minérios Então é tranquilo Isso, né, gente Ó, tirídeo Eu acho que esse tirídeo É pra gente fazer Coisas relacionadas A É A superheroes Que é o bagulho Dos modos dos heróis Lá, então, mano Já vai ser GG Esse vai ser um episódio Mais minerando mesmo Tá, gente Então Desculpem, tá Não tem um episódio Tipo assim Ah, fazer mais uma coisa Que vocês querem Assim, tal Tal, pazera Tá ligado Tá, não vou pegar Esses minérios Depois eu pego Tá, depois que eu limpar Meu inventário Depois eu volto aqui E pego Eu só vou pegar Esses minérios aqui Que é dos Bagulhos de herói Tá, porque Vai ser uma coisa Que a gente vai querer Que é herói Então a gente já vai Já vai pegando aqui Pra querer fazer as armaduras Então a gente já vai pegando Aí a questão dos Das pedrinhas Que vai usar Pra a gente fazer As armaduras Tá, gente Lembrando Não esquece de comentar Qual armadura de herói Que vocês querem Que eu faça Aqui na série Tá, mano No próximo dia A gente já vai começar A fazer meio Que uma torre Aí Uma torre de armaduras E tal Os heróis De tudo, mano Vai ser dividido Herói Vilão Armadura do mod Do modpack Armadura vanil Essas paradas Tá, do que eu vou falando Sério Vai estar muito top Essa série, mano Eu espero que vocês Apoiem aí Continuem divulgando a série Porque, mano Ajuda baixando Vocês divulgando Tá, gente Quando vocês sabem É, mano A divulgação de vocês É a coisa mais importante Que tem Porque, mano Se for pra esperar Pelo YouTube O YouTube Não tá nem aí Pra gente Tá, gente Canal de Minecraft Do YouTube Hoje em dia, mano Sério Tá ouço Tá, gente Sério Meu canal Pega feed Tem um canal De menos de 10 mil inscritos Você não era pra pegar isso Tá ligado Mas se fazer o que Se o YouTube Não notifica meus vídeos Se o YouTube Não recomenda É por isso que eu mandei Vocês baixarem o aplicativo Né, gente Baixa o aplicativo Lá O aplicativo Do canhão Que é de ódio Que isso Tá dando Se eu vou tropar Vou pegar esses lápis Lazulo Aqui E aí, ó Isso Fechou Aquela ali Foi de quando eu matei Uma das Mulheresinhas Lá Que tem Me spawnado No mapa Uma tela Revoltada Que ela tava Tretando com a outra E foi E falando isso Minha namorada Me deixou Gente Aqui na série Adeus JN Não quero saber De você Mais Tamo junto Mas beleza Depois a gente Vai em busca De outro Ô louco Dropo Dois Ô louco Ô louco Mano A gente tá Muito rico De iron Sério De iron De minério Tudo Tá ligado Esses Minérios De fazer armadura É um minério Difícil de encontrar Tá conseguindo encontrar Então mano Já no próximo vídeo A gente já vai conseguir Fazer nossa Mind Dream E já vai poder fazer Minerar mais e mais Pegar mais minérios Então vai ser Uma coisa boa Já alumínio Vou pegar alumínio Aqui Aqui alumínio Beleza Vamos pegar Esse bagulho Tudo mano É do Tinker Tinker Constructions E vamos continuar Pegando minério mano Olha isso Tem muito iron Aqui gente Olha iron Mais iron Isso aqui é do Orde Spawn É titânio Titânio Orde Ai Dropou É um barulhinho Tipo Olha Tem uma boots Ali Sei lá Pra que serviço Tá dando Vou continuar Pegando isso aqui Vou pegar mais Esse titâniozinho Aqui GG Vou pegar mais Isso aqui E galera Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tivessem curtido Esse mais um vídeo Tá Foi um vídeo Mais normal Assim E tal Se for minerando E tal Mas mano Relaxa Que nos próximos vídeos Vai ter muita coisa Da hora E é nóis Fechou Espero que vocês Tivessem curtido Realmente Deixe seu like Se você não deixou Ainda compartilha Com todos os seus amigos E é isso Valeu Falou Fui